Tudo aconteceu no município de Cedro, interior cearense, fica aproximadamente 100 quilômetros aqui de Juazeiro do Norte. Um menino de apenas 6 anos de idade começou a apresentar dificuldade de respiração. A família preocupada começou a achar que ele estava com sintomas de Covid-19, levou o menino para o hospital no município e sem realmente identificar que pudesse ser realmente Covid-19, até a família não tinha nenhum sintoma, nenhum membro da família, o menino foi encaminhado para o Hospital Regional do Cariri, aqui na terra do Padre Cícero. Apenas aqui foi constatado que ele estava realmente engasgado com um caroço de Siriguela. E aí o menino chegou a ficar em estado grave, havendo a necessidade dessa transferência de Juazeiro do Norte para a capital cearense, ele sendo levado para o IJF. Bom, inclusive nós conversamos com o Major Capelo Fonteneles e ele inicialmente fala sobre esse trabalho que é realizado aqui no seu Paé, como é feito esse traslado até para dar segurança ao paciente quando é retirado daqui de helicóptero até o município de Fortaleza. O fator tempo é preponderante nesse tipo de missão e a aeronave tem essa versatilidade de diminuir as distâncias. O fato do nosso carro-chefe é a velocidade para esse tipo de atendimento. Infelizmente a gente ainda é um pouco carente aqui no município, na região sul do estado, do atendimento abaixo de 12 anos de idade. E isso nos obriga a fazer quase diariamente um transporte de neonatal ou até criança de 12 anos, a gente está sempre tendo que prestar esse serviço. A gente tem uma equipe muito boa aqui, diuturnamente a gente tem um médico e um enfermeiro trabalhando com a gente, são emergencistas dentro de outras especialidades. E a gente também tem nessa aeronave uma UTI aérea, certo? Então a partir do momento que ela chega aqui, na maioria das vezes o próprio equipamento da aeronave já é superior ao dos hospitais. Então esse translado é feito com bastante tranquilidade, normalmente ela chega no destino saturando melhor e já em melhores condições para ser continuado esse tratamento. A duração dessa viagem de helicóptero saindo de Juazeiro até Fortaleza gira em torno de duas horas. O menino que saiu do hospital regional em estado grave, ele acabou chegando à sede do seu APAE. Nós acompanhamos essa chegada da ambulância do SAMU, a retirada do garoto de maca do ambulância, até entrar no helicóptero. Tudo isso acompanhado pelo corpo médico aqui do seu APAE, da coordenadoria integrada de operações aéreas, no comando do médico Dr. Adriano Antunes. E é o próprio Dr. Adriano Antunes que fala sobre o procedimento referente a esse menino e o que realmente ele apurou de tudo o que aconteceu. Uma criança proveniente do cedro, seis anos de idade, ela começou com uma falta de ar, um quadro respiratório há três dias. Foi atendida no hospital. Há necessidade de fazer uma tomografia para buscar qual é a causa. Foi descartado totalmente algum processo virótico, algum processo de covid foi descartado na criança e a tomografia evidenciou uma estrutura ovalada que depois em conversa com a família se descobre com a broncoscopia que era um caroço de ciriguela. Essa criança precisa de ir para Fortaleza para maiores cuidados. A broncoscopia aqui não foi de sucesso em relação à tentativa de retirada desse objeto, por isso ela vai para Fortaleza para receber uns cuidados mais intensivos numa ala pediátrica. Ela está estável hemodinamicamente, está respirando com a ajuda de aparelhos, ela está entubada, está acoplada a uma ventilação mecânica, mas está estável. Aí, portanto, o menino já está no IJF e agora a família apreensiva, ninguém pôde acompanhar o garoto até a capital cearense, a família apreensiva aguarda apenas notícias da evolução deste menino quanto a essa situação. Vale lembrar que ele se engasgou com um caroço de ciriguela, mas a dificuldade do corpo médico de poder saber o que ele tinha, até pela idade, apenas seis anos, e ele não sabia expressar direito o que estava sentindo, isso acabou gerando uma certa dificuldade, mas ao chegar no hospital regional e passar por exames, aí constatou, ficou realmente confirmado que ele não tinha Covid-19 e sim estava engasgado com o caroço de uma ciriguela.